E aí pessoal, começando aqui mais o vídeo pessoal Tô aqui em casa Tô indo agora pessoal Apartar os bezerros Aí vaca tô no curral Terminado de comer a ração já Já é 11 horas já pessoal Tô apartando os bezerros mais cedo agora Os bezerros já tão mais grandinhos Aí vou apartar mais cedo Vou virar aqui o lado da câmera aqui Mostrar aqui a vocês e o milho já tá nascendo já também Olha pessoal, tudo nascidinha Tá bem pessoal, vou mostrar a vocês Eu não vi o que eu comprei Comprei ontem Ontem mesmo meu cunhado trouxe Eu comprei o meu cunhado Quando eu vi a primeira cria Bem bonitinha, pequenininha Bem pequena ela Ela apareceu muito nova né Vou mostrar a vocês Olha só no vinho que eu comprei aqui Parida com essa bezerrinha aí Olha só no vinho que eu comprei Bem pequenininha Ontem eu prendi a bezerrinha dela já tarde Já era umas três horas da tarde Foi tirado os três litros de leite só nela E também ela chegou ontem né Vamos ver daqui uns 3 a 4 dias quando ela acostumar mais. Vou mostrar a vocês mais de perto aqui. Parece ser aquela raça de vaca Jesse. Ainda é pelo tamanho dela. Mas é bem bonitinha, viu? Vai bezerrinha. Agora eu vou levar a vaca ali para frente para o cercado. Vai, Bui. Vai. Olha o touro, pessoal. Está crescendo. Está bem bonita já. Vai, Borena. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. é uma vaca né e comer a ração de manhã tá bom já e oi 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 e o assunto mas ele já pessoal bebida do gado tá quase borrão um a mineração da cidade muito boa e eu vou mostrar agora você tinha bem que o cercado que eu vou levar em vaca é o cercado de lá que foi cavado o barrilho acho que é isso deixa que arengar essa vaca aqui pessoal quando eu comprei ela comprei esse amanhã aí dessa minha mulher nova que nem ela da primeira criada tem aqui já a terceira que aqui na minha mão já o 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 a 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 o o o o o oi 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 a preguiça a oi 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 quando ela sai de curracha animada mesmo para comer a a eu oi fantasia fantasia se reformou bastante pessoal eu tinha falado nesse chanta essa aqui quando eu comprei ela também daquela a como é que já tá na terceira cria vai ter ser a quarta não tô nem lembrado bem e aí eu vi aqui eu deixei aqui das a camisa comigo eu sou dona já tô com uma vaca também de dar aqui eu vi ela hoje de manhã bem amaljadona tem que ter vídeo canal aí ela quando pariu da outra vez valenta era ela eu acho que hoje é terça-feira eu acho que tá aqui para sábado ela pare se Deus quiser aumentar mais a quantidade de leite olha pessoal a nuvinha dessa daí tem que ter paciência com ela que ela agora nessa primeira cria tudo que ela pariu nova ela não vai dar tanto leite leitinho é pouco só que ela é uma raiz bem jeitosa né e bonita vou esperar a segunda cria e aí ela vai aumentar mais o leite né eu espero que sim que ela aumente mais é que nem essa daqui e no começo ela dá pouco leite depois a segunda cria aumentando hoje tá aqui uma vaca bem boa de leite e ela dá 8 litros de leite 9 chegou até 10 litros e ai u reach o E aí Oi boa oi 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 agora só a hora de manhã pessoal que a gente vai buscar aqui, deixa eu fechar aqui essa cancela para eu mostrar a vocês ali, o assunto quase cheio, bastante água graças a Deus, de custo terreno pessoal, está na água né, a gente sem água, não tem como a pessoa fazer nada. Aqui pessoal, é só a água que está minando mesmo, eu acho que daqui uns dois dias vai sangrar um lá no sangrador, a outra vaca foi aringar a outra ali bebendo água, não fiz a cerca ainda, tem que fazer a cerca aqui, que já estão andando ali ó, a rebanceira já derrubaram, muita rebanceira né, tipo aqui ó, o bolo de barro aqui que já derrubaram. O sangrador é ali, a Nandorraca está ali ó, vai sangrar lá que nem era mesmo, aqui foi baixado um pouco ó, eu fiquei até pensando que ia sangrar por aqui, mas não vai não. Agora tem água baixando pessoal, os bichos né. Ê gamararinha, tenho que arrumar um, um nome para a novilha, vou pensar, vou subir o bolo de carro e o tacanaro, aqui é um canaleia amarelo né. Pelo jeito dela pessoal, não vai ser aquela vacona boa não, mas, a gente com paciência né, esperando a segunda aqui, a terceira ela vai se reformando mais, e vai ganhando mais leite. Olha ela berrando com o ciúme da bezerra, olha os peitinhos dela. É pequenininha, mas as veias delas são boas, as veias leiteiras. Olha o umido aqui, esse umido aqui é do meu irmão. Já está até maduro já. Olha a outra vaca que eu estava falando que está lá para cima. Não desceram hoje para o bebê do não, porque a caixa lá em cima está cheia. Aí tendo a caixa cheia lá, pronto, a gente não desce para cá. Agora pessoal, vou puro ao, para eu colocar os bezerros no outro cercado né. Só abrir a cançada lá e tem jeito para o cercado. Porque eles passam o resto do dia, no cercado comendo capim né. Olha só, agora ela esquentou o ovo. Pensa se tem calor que está. Chico, chico. Deixa eu colocar agora no cercado. Para vocês irem comendo um capimzinho. O cercado aqui pessoal, nesse tempo do verão é bom demais. Tem umas vagas lá embaixo, tudo verde. Ah, ah, ah. Vamos embora. Ah, ah, ah. Esse bezerrinho aqui ó. Está gordinha. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Ah, é até aqui. Olha isso. e aos outros três lá embaixo pessoal mais velho que é apartado logo de manhã a lavagem e como é ver dinheiro e as beiras do rio né que a princípio se mantém jeito ai bezerra comer pois é isso aí pessoal vídeo de hoje espero que vocês gostem o próximo vídeo se Deus quiser tchau pessoal